Pessoal, vamos assistir esse vídeo até o final, porque eu quero dar minha opinião sobre isso. Garante que em três meses eu consigo falar inglês. Isso, você consegue se comunicar em inglês em três meses. Por que isso? Dentro dos três meses, você vai passar por um processo de aquisição de linguagem e vocabulário. Então, nesse processo de aquisição de linguagem, você vai aprender mais de mil palavras únicas dentro de sentenças. Não é uma palavra solta. Você não vai aprender azul. Você vai aprender azul dentro de uma frase. Tipo, a borboleta é azul. Então, você vai aprendendo frases. Além disso, você aprende as mil frases mais usadas no inglês. Então, dentro de três meses, mais usadas no inglês. Então, em três meses eu consigo te dar essa aquisição de vocabulário, mais as mil frases, que isso é o suficiente para você conseguir falar inglês. Uau! Mais que o suficiente. Incrível. Incrível. E eu já estou interessada. Eu também já estou interessado. Mas e aí? Você acredita que é possível aprender inglês em apenas três meses? A resposta curta é sim. A gente consegue aprender inglês em três meses. Porém, com algumas condições e muitas limitações. Nesse período de três meses, você não pode esperar atingir um nível, por exemplo, de fluência. Mas em três meses, você pode sim atingir um nível básico. E dependendo aí do seu esforço, da sua prática, quem sabe você consiga até chegar ali no nível pré-intermediário. Que vai fazer com que você consiga se comunicar em situações muito limitadas, porém de forma básica. O grande problema aqui está na forma como você ouviu esse vídeo. Eu tenho certeza que você ouviu aprender inglês de uma forma total, de que em três meses é sim possível você sair falando inglês. E não é assim. Em três meses é possível você adquirir uma certa quantidade de conteúdo de vocabulário que te permite começar a criar as suas próprias frases. No início do vídeo, ele até diz, você vai aprender a se comunicar em inglês. E a apresentadora, ela acaba dizendo, ah, então é possível aprender inglês em três meses? Tem uma grande diferença aí. Então, tome cuidado com o que você ouve, com aquilo que você lê na internet. Porque geralmente a promessa vai ser de algo absurdo. Mas na realidade, é sempre a mesma coisa. Você vai ter que sentar o bumbum na cadeira e estudar. Se você quiser aprender como, clica no meu link da bio, vem para a minha comunidade do Inglês Raiz, onde toda semana a gente tem aulas ao vivo de aprimoramento e salas de conversação para membros da comunidade, sem falar nas centenas de aulas que já estão prontas esperando por você. Beleza? O link está na bio.